Bom, hoje a gente vai falar no quadro Nossa Cidade sobre o Congresso Internacional de Bombeiros e Emergência 2017 que começa depois de amanhã, já quarta-feira, aqui em Goiânia. Aqui no estúdio está o Tenente Coronel Fernando Karamaschi, que organiza o evento. Tudo bem, Tenente? Tudo bem, é uma oportunidade boa para nós estarmos divulgando um pouquinho desse trabalho que nós vamos realizar essa semana. Com certeza, né? É um evento internacional. Isso é um evento multidisciplinar e de caráter internacional. Nós receberemos durante esse evento bombeiros de toda a América, além de palestrantes de todo o mundo. Que legal! E como é que é isso? Como é que é essa troca de experiências, né? Porque cada país tem o seu problema nessa área específica. Como é que é esse momento? Um evento como esse, ele é muito importante no desenvolvimento do conhecimento. A troca de conhecimento em diversas áreas de atuação, sobretudo nessa área de emergência. São diversos atores que compõem esse sistema de emergência. Então é um Congresso Internacional de Bombeiros e Emergência, onde nós temos os médicos, os enfermeiros, os engenheiros que fazem a normativa, que fazem os projetos contra incêndio para evitar que ocorram incêndios. Temos os brigadistas, os bombeiros militares. Enfim, é um evento multidisciplinar cujo objetivo é despertar essa cultura da prevenção e mais do que isso, desenvolver uma troca de experiência com o objetivo maior de cada vez melhorar esse serviço prestado à comunidade, à sociedade. E o Corpo de Bombeiros sempre está em processo de atualização, né? Sempre a corporação está aí com uma atividade, porque afinal de contas um acidente, alguma emergência não tem hora, né? Justamente, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás é a terceira vez que nós estamos realizando e o projeto nosso é que isso perpetua de dois em dois anos. A expectativa de público para esse evento é em torno de 20 mil pessoas que devem passar durante os três dias. E a busca é justamente essa, é de ganhar mais know-how, é de ganhar mais conhecimento para atuar cada vez melhor. Então nós vamos ter encontros. Pela primeira vez nós teremos o Encontro Nacional de Segurança em Condomínios. Então, as pessoas hoje, é um tipo de moradia, esses condomínios fechados, essas situações, e as pessoas vão poder, ali os síndicos, poderem ter um pouquinho de conhecimento na área de segurança contra incêndios, de segurança patrimonial, teremos palestras, enfim, voltadas para esse público. Mas teremos também um workshop de defesa civil, um workshop do Ministério da Saúde, vão ter competições, nós vamos ter a maior competição de bombeiros da América Latina, que chama Copa Oba. Os bombeiros de toda a América irão disputar esse campeonato para ver qual corporação vai sair vitoriosa. Muito bom. O senhor colocou aqui agora que os síndicos podem participar, né? A população vai poder ter acesso a algumas atividades desse momento de vocês? Terão, terão sim. O evento, ele é multidisciplinar. As palestras que nós traremos para esse evento, por si só, já são palestras que atraem o público em geral. Estarão conosco o Leandro Karnal, o historiador Leandro Karnal, o jornalista Alexandre Garcia, o escritor Mário Rosa vai falar sobre gerenciamento de crise. No primeiro dia já teremos o escritor, o autor daqueles capacetes brancos. É uma série que tem na Netflix que fala sobre o atendimento àquelas pessoas vitimadas das grandes tragédias voltadas para a guerra, na Síria e naqueles países que estão lidando com isso diariamente. Então, ele tem uma organização e vai trazer um pouquinho do trabalho realizado lá nessas regiões. E para a comunidade, nós teremos cursos de primeiros socorros, os cursos, não só os cursos, como todo o evento, ele é gratuito. E como que a gente pode participar? Basta entrar no site, fazer a inscrição no site. Se eu não me engano, a inscrição encerra hoje pelo site, depois somente lá no local do evento. Que é no Centro de Convenções da PUC. No Centro de Convenções da PUC, no Jardim Marilisa. Então, é só chegar lá, fazer a inscrição e vai ter acesso a todas essas atividades. Uma super estrutura montada, né? Porque atividades assim precisam de ter uma estrutura bem montada para atender a população. Nós teremos, nós teremos uma feira, colocaremos todos esses atores que lidam com emergência de frente com os produtores, aqueles que fornecem os produtos. Então, nós vamos ter essa feira, vamos ter mais de 80 palestras de diversos assuntos. Então, se tiver algum assunto que interessa, basta entrar na sala, assistir a palestra, depois há a certificação e teremos também atividades externas. Além da Copa OBA, desse campeonato de bombeiro, nós teremos um tanque de mergulho, que a sociedade, de uma maneira geral, pode ir ali participar, ter uma experiência no mergulho. Nós teremos um contêiner de combate a incêndio, onde vai mostrar um pouquinho do trabalho que nós sofremos diariamente. Vai poder sentir aquele calorzinho que nós temos em nossa atividade quando estamos combatendo o incêndio. Teremos desafio de salvamento em altura. Enfim, é um evento muito interessante. E o Corpo de Bombeiros Militar, o Estado de Goiás e, principalmente, as parcerias que nos apoiaram nesse evento, a Secretaria de Saúde, a própria PUC, que tem apoiado de uma forma muito interessante, foi que propiciaram que a gente chegue a esse momento e possa realizar um evento com essa magnitude. Ok. Só lembrando, olha aqui, www.ciberbrasil.com. É o local da inscrição. Todo mundo pode fazer sua inscrição lá. Ou então, até hoje, ou então fazer lá no próprio local, que é no campus da PUC. Muito obrigada, Tenente Fernando Karamaschi. Falei certo, né, agora? Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros. Muito obrigada e um ótimo trabalho aí pela frente. Muito obrigado. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás agradece. E nós colocamos à disposição 24 horas no telefone 193 para casos de emergência. Ok, com certeza. Muito obrigada. De nada. Até mais. Tchau.